O princípio de incêndio que a gente foi deslocado foi na biblioteca do SESC. Eles viram uma fumaça no nível do teto, no plano do teto da biblioteca, desligaram os disjuntores e nos chamaram. Quando a gente chegou já não tinha mais fumaça e a gente não conseguiu identificar de onde veio essa fumaça branca que ela viu. Se foi alguma tomada ou alguma iluminação, a gente desconhece a causa do incêndio. O local a princípio foi deixado isolado para a gente agora mandar para o pessoal da perícia ver como vai ser orientado para liberar local. Mas não teve nada danificado e nada identificado até o momento. Está tudo tranquilo no local.